Música O mais difícil quando se trata de tratamento da infecção urinária não é o tratamento da infecção urinária, é principalmente saber quando não tratar. É muito fácil, relativamente fácil ver uma bactéria na urina e criar uma grande expectativa tanto do médico quanto do paciente em tratar aquela infecção. Na verdade consideramos infecção quando tem sintomas para tal. Se o paciente não tem sintomas de infecção, não tem dor para fazer xixi, não tem aquele ardor para fazer xixi, ou não tem aquele toda hora precisando de ir ao banheiro para fazer xixi, se não tem nenhum desses sintomas, dor no pé da barriga, se não tem nada disso e tem uma bactéria na urina, é uma bacteriúria assintomática. A bactéria está lá, tranquila, sem causar infecção ao paciente. Qual é o grande problema de se tratar toda e qualquer bactéria que aparece na urina? Existe uma série de causas, principalmente na mulher, que já tem um fator de risco maior para se ter infecção urinária que o homem e que vai fazer com que tenha uma e outra e outra vez a bactéria na urina. E toda vez que tratamos essa bactéria, que matamos essa bactéria e ela volta novamente e vamos expondo a bactéria aos antibióticos, estamos ocasionando, na verdade, a mutação e resistência das bactérias aos antibióticos. Até o momento em que, quando essa pessoa realmente tem indicação de um tratamento, porque está com infecção urinária, está realmente se sentindo mal, terá que ser internada num hospital para tomar antibiótico na veia, porque a única opção de antibiótico será venoso, uma vez que ela já ficou resistente a todos os comprimidos. O que é que eu vejo muito no consultório? O paciente acompanha com seu médico por N razões e apresentam bactéria na urina e o médico trata uma e outra e outra e outra vez, até que a bactéria esteja resistente. É neste momento, e somente neste momento, que ele caminha o paciente ao médico infectologista. Aí, já há pouco a se fazer. O mais importante é encaminhá-lo antes, para avaliar a necessidade real de cada tratamento e, principalmente, ajudar também a buscar a causa que está levando a essas infecções urinárias de repetição para evitar novas infecções. Vale a pena dizer que a profilaxia com antibiótico, nenhum infectologista gosta, porque a gente sabe muito bem que aquilo que não mata, fortalece. Se a pessoa vai ter grande exposição à bactéria, vai ter infecção urinária ou vai ter a bacteriúria lá sem causar problemas e vai ficar sempre tomando um e outro antibiótico, mais cedo ou mais tarde, essa bactéria vai ficar resistente e os problemas serão muito maiores.